Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Evangelisartes Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, itens 1, 2, 3 e 4. Hoje, nós vamos falar um pouco, inicialmente, do amor a nós mesmos. Porque amar o próximo como a si mesmo, pressupõe o amor próprio. Não aquele amor exagerado e narcisista, mas o amor autêntico, que faz com que nós possamos cuidar de nós mesmos. E devemos ensinar isso às crianças, desde pequenos, a cuidarem mais de si, das suas coisas, ensinar uma alimentação adequada, ensinar a guardar seus brinquedos, na idade correta para isso, quando ele já tiver a noção. Mas, desde pequenos, ensinar que a leitura faz bem para o corpo e para a alma, porque a leitura provoca boas sensações, de boas emoções, a leitura de um bom livro. Então, desde pequenos, nós vamos treinando para cuidarmos da nossa saúde. escolhendo beber água suficiente para a nossa hidratação. Todos nós precisamos desse autocuidado. Todos nós. A criança é cuidada, mas ela pode ser ensinada, desde pequena, para se tornar um adulto que vai saber cuidar de si. que não vai ser um dependente emocional, por exemplo, como dizem os psicólogos, que existem pessoas que dependem excessivamente do afeto e da aprovação dos outros para se sentirem satisfeitas consigo mesmas. Vamos educar para serem as crianças, no futuro, pessoas mais resilientes, que consigam superar as dificuldades e ir além nos seus objetivos, alcançar com êxito os seus objetivos e, se não conseguir, se fracassar, saber lidar com os seus fracassos. O psiquiatra e escritor Augusto Cury fala muito sobre isso, que muitos jovens atualmente estão desprotegidos atualmente, porque não sabem realmente como se blindar para não sucumbir às pressões do mundo. A pressão que dita um corpo a ser alcançado, um modelo a ser alcançado, normalmente um corpo magro, um corpo que as pessoas impõem como sendo o padrão e as pessoas às vezes até colocam a sua própria vida em risco para alcançar esse padrão. Nós vamos educar essa criança, esse jovem, para que eles percebam que o ser é mais importante do que o ter ou o parecer. Como bem coloca o psiquiatra Augusto Cury, que os valores devem ser ensinados. ensinar a boa música, ensinar a poesia da vida, ensinar que a vida vale a pena. Para combater o suicídio com as crianças, a gente vai falar de cuidar do corpinho. A gente não vai abordar diretamente o tema, mas a gente vai falar da importância da vida, do cuidado com o corpo, do cuidado com o espírito. E com os jovens, nós vamos falar abertamente das campanhas de preservação da vida. Vamos falar sobre isso com essas crianças, com esses jovens. Porque, infelizmente, hoje nós temos um número, principalmente após a pandemia, um número aumentado de casos de suicídio, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. com as doenças mentais, graçam na sociedade. E nós precisamos reverter isso com campanhas, dentro de casa, orientando, ensinando. Eu estava lendo um site na internet sobre educação de crianças e eles estavam comentando sobre isso, que a gente não tem que esconder das crianças a realidade do mundo, por vezes cruel. Porque, senão, nós estaremos colocando essas crianças em uma bolha. E não é essa a nossa intenção. A própria literatura vem para denunciar as injustiças sociais. A literatura engajada. Então, engajar essa criança numa campanha do quilo, levar a criança junto contigo para comprar o alimento, fazer com ela no celular uma doação para uma ONG, um determinado valor possível para a família, para que sensibilize essa criança que há pessoas que estão passando fome, que há crianças que não têm o alimento em casa. E você vai sensibilizar essa criança e, de repente, essa criança vai valorizar mais o que ela tem. Essa criança vai conseguir enxergar o outro, as necessidades do outro. E isso é amar ao próximo. A empatia nada mais é que o amor ao próximo. Colocar-se no lugar do outro, perceber as necessidades do outro, ensinar essa criança a ouvir, esse jovem a ouvir. Muitos dizem, temos dois ouvidos e uma boca só, sugerindo que tenhamos que ouvir mais do que falar. É porque nós temos que aprender a ouvir, porque quando nós ouvimos o outro, além de ajudar o outro, porque estamos dando atenção, nós também vamos aprender com o outro. Talvez o que ele vai falar conosco é a resposta que nós precisávamos para o nosso conflito. Essa troca, esse diálogo gostoso que a gente tem com as pessoas faz a vida valer a pena. É a simpatia. É muito comum as pessoas não terem paciência de escutar o que o outro tem a dizer. então temos que treinar o poder da escuta. Escutar, refletir, ponderar. Essa troca é muito importante. E ensinar essa criança a que amor ao próximo pressupõe Cuidado pressupõe colocar-se no lugar do outro. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo eles perguntam com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder mais indulgência mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles. a prática dessas máximas estende à destruição do egoísmo. Então muitas vezes a gente quer atenção a gente quer carinho a gente quer afeto mas será que a gente está dando isso para as pessoas a gente está entregando isso para as pessoas ou a gente só quer receber? É dando o que se recebe já dizia a oração de São Francisco de Assis é perdoando o que se é perdoado e é morrendo o que se vive para a vida eterna porque quando nós damos nós recebemos sempre recebemos recebemos a satisfação de termos nos doado e o bem que nós fazemos causa uma sensação de bem-estar é uma sensação física no início a gente sente uma resistência porque o nosso egoísmo ainda é grande mas depois que a gente se entrega ao bem e que ele se torna um hábito a gente vai sentir o prazer físico uma descarga hormonal que vai fazer com que sintamos boas sensações na prática do bem a perseverança é a chave de todo bom empreendimento perseverar cair levantar levantar sempre que for necessário com a ajuda de Jesus porque Jesus é o nosso mestre é o nosso guia e modelo está lá no livro dos espíritos também codificado pelo nosso irmão Allan Kardec então nós temos essa relação de amor com Jesus ele cuida da gente nós nunca estamos sozinhos estamos sempre sendo amparados só o fato de já o conhecermos de termos travado contato com o evangelho do Cristo com a doutrina espírita isso já é uma grande benção em nossas vidas ainda mais podermos transmitir esses ensinamentos às crianças e aos jovens veja que bela missão veja que belo trabalho de transformação de renovação vamos pensar num trabalho voluntário como é o da evangelização de crianças e jovens mas se nós não temos aptidão para esse trabalho específico existem outros dentro até da própria casa espírita eu mesma comecei servindo a água fluidificada que era uma vaga que tinha disponível eu não entrei logo na evangelização não me sentia à vontade para entrar logo na evangelização comecei servindo a água fluidificada porque eu queria conhecer a casa porque eu queria me adaptar conhecer mais a doutrina espírita estudar mais me preparar até que foi chegado o momento em que eu falei não agora eu vou evangelizar as crianças e tive dificuldades de adaptação de entendimento da tarefa dificuldades com os colegas normal super normal de convívio dentro da casa espírita como todo mundo mas a vontade que a gente tem meus irmãos de servir a Jesus precisa ser maior para superar os obstáculos e sermos resilientes porque o trabalho com Jesus é muito gratificante é muito gratificante quanto a gente aprende eu queria falar no programa de hoje já que a lição é amar ao próximo como a si mesmo e já que falamos de crianças e jovens eu achei por bem falar sobre bullying porque o bullying é a manifestação contrária ao amor ao próximo todos nós em algum momento de nossas vidas sofremos com o bullying eu trouxe aqui um livro que se chama o coelho sem orelhas de Klaus Balgmart e Till Schweiger tradução de Ilse Luder Panda Books o coelho sem orelhas o coelho sem orelhas pode fazer tudo o que os outros coelhos fazem mas como ele não tem orelhas ninguém quer ser seu amigo certo dia ele encontra um ovo será que finalmente ele teria um amigo nesta aventura o coelho sem orelhas fará uma descoberta surpreendente esse livro da editora Panda Books o coelho sem orelhas eu fiz uma atividade com algumas crianças assim eu levei o livro falei do autor da editora mostrei a capa do livro que tem um coelhinho sem orelhas na capa e aí eu pedi para que elas imaginassem a história antes de eu ler a história imagina essa história é um coelho sem orelhas que tipo de problemas eles poderiam ter o que vocês acham como seriam os amigos deles como seria essa aceitação dele com os amigos e as crianças logo disseram tia eu acho pode ser que ele tenha problemas porque ele é diferente dos outros ele não tem orelha teve até uma criança que falou que ele poderia sofrer bullying antes mesmo de ler a história que felizmente as crianças estão tendo acesso na escola e na família a essas noções de bullying então elas perceberam que um coelho sem orelhas poderia não ser aceito pelo seu grupo algumas perceberam eu continuei imaginando a história que tipo de problemas ele poderia ter além desse ah ele poderia não ouvir direito porque ele não tem as orelhas teve uma criança que falou isso treinando a imaginação dela isso não vai aparecer na história mas isso seria possível dentro da história ela está imaginando a história isso já cria um interesse pela história e aí elas foram colocando as ideias que elas tinham sobre a história do que poderia acontecer e depois eu li a história para elas que ele realmente sofreu bullying dos amigos mas ele encontra um amigo que também tem uma diferença em relação aos outros e aí eles se tornam grandes amigos é um amigo diferente com outro amigo diferente que não são aceitos em seus respectivos grupos e que a partir disso dessa empatia desenvolvem uma amizade então meus amigos muitas vezes nós somos excluídos dos grupos e isso vai muitas vezes acontecer com essa criança ou com esse jovem então nós temos que estar atentos a isso e equipar essa criança para que ela possa lidar com essas situações dentro de sala de aula na casa espírita se for o caso eu me lembro que uma vez eu estava evangelizando no maternal e teve uma criança que manifestou um certo preconceito em relação a cor da amiguinha a amiguinha era negra e ela era morena aí eu coloquei um bracinho do lado do outro e falei olha aqui a cor de vocês vocês são praticamente da mesma cor e você está reclamando da cor dela e se ela fosse de outra cor também não haveria problema nenhum porque nós somos todos arco-íris falei para ela nós temos várias cores e isso que é a beleza da vida tem um que é branquinho tem um que é mulato tem um que é negro isso é bonito e aí eu fui trabalhando aos poucos fui levando eu levei a história da ovelha cor de rosa que é uma história minha que não é aceita no grupo das ovelhas brancas porque ela nasceu rosa e aí ela inicia sua trajetória de busca para ser aceita então a gente precisa trabalhar essas questões desde a infância essa criança era uma criança que de repente tinha um histórico de preconceito em algum lugar seja na família ou na escola mas em algum lugar ela ouviu dizer isso que não era bom ser negro eu já presenteei uma criança com uma boneca negra e a criança rejeitou a boneca e a mãe dessa criança era negra mas ela rejeitou a boneca negra ela falou que queria uma boneca loira para mim então essas crianças estão aprendendo isso aonde? em algum lugar elas estão aprendendo isso a nossa sociedade ainda sofre do mal do preconceito porque essas crianças estão aprendendo isso ainda elas aprendem observando o que nós adultos fazemos elas aprendem observando isso então precisamos ter esse cuidado precisamos nos evangelizar para a gente poder passar para essas crianças que nós somos espíritos não importa o nosso gênero a nossa raça a nossa condição social nós somos todos iguais filhos de Deus amados pelo Pai temos potenciais a serem desenvolvidos todos temos os nossos talentos todos nós temos os nossos talentos a serem desenvolvidos então vamos trabalhar isso eu trouxe aqui também um poema muito bonito da Rosiana Murray intitulado surpresas esse menino tem sempre 50 surpresas nos bolsos uma pedrinha encardida que dá sorte na vida diz ele uma bala amassada para alguma emergência ele traz guardada uma viagem ao mundo em um segundo e uma estrada permanente para o circo montado dentro da sua mente esse poema da Rosiana Murray fala das surpresas que o menino tem guardadas nos bolsos nós precisamos ter essas surpresas nos nossos bolsos de acordo com a poesia da vida mostrar para essa criança a surpresa que é conhecer Jesus a surpresa que é tratar o outro com benevolência com humildade com carinho com amor com respeito respeitar as diferenças respeitar as diferenças mostrar para essa criança desde novinho seu coleguinha é lindo você é linda você é linda você é lindo quando eu autografo meu livro Cinderela em Família da editora ID eu coloco ali você é uma princesa você é um príncipe porque é o que somos somos um diamante precioso aos olhos do Pai e precisamos ser lapidados através de uma ação educativa mas precisamos acreditar nisso vamos trabalhar a nossa autoestima vamos nos amar para amarmos o nosso próximo para amarmos a Deus porque precisamos né queremos nos aproximar de Deus cada vez mais para sermos pessoas mais realizadas mais felizes porque a felicidade relativa é possível na terra fé no futuro consciência tranquila posse do necessário está lá no livro dos espíritos codificado por Allan Kardec a felicidade relativa vamos vamos buscar esse amor porque é isso que vai transformar essa sociedade quando a gente conseguir se amar amar o outro amar a Deus o mundo vai se regenerar e quando a gente voltar aqui a terra a gente vai ver um mundo mais bonito um mundo novo um recomeço e recomeçar é sempre bom vamos nos entusiasmar entusiasmar-se é ter Deus dentro de si de acordo com a etimologia da palavra vamos ter mais entusiasmo mais Deus dentro da gente para passar para essa criança e para esse jovem esse amor essa vontade de crescer de fazer o bem sem olhar a quem fazer um bem é uma música da Bia Bedran vocês podem pesquisar linda linda música linda letra fazer um bem tanta coisa boa para ser feita vamos ter cuidado com os nossos pensamentos pensar no bem agir no bem falar no bem e ensinar isso através do nosso exemplo para essas crianças e para esses jovens esse foi o nosso programa de hoje beijo no coração de todos fiquem todos com Deus você ouviu pela rádio Rio de Janeiro Evangelizartes na comunicação de Kate Portela E aí para a próxima para a próxima Tchau.